Olá, para você que acompanha o Grupo Norte de Comunicação e a programação do SBT. Sou Bárbara Mitoso e estamos começando Sabatina, uma rodada de entrevistas com os candidatos à vaga de prefeito nos municípios do interior do Amazonas. Conosco, o cientista político do Grupo Norte de Comunicação, o professor Davidson Cavalcante. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Bárbara Mitoso. E também a gente quer acolher o nosso telespectador, ouvinte, quem nos assiste pelas plataformas digitais do Grupo Norte de Comunicação e também pelo canal 4 da sua antena parabólica, onde a gente está entrevistando os candidatos à prefeito da região metropolitana aqui de Manaus. E hoje, Rio Preto da Eva. Rio Preto da Eva, isso mesmo. E o primeiro entrevistado já está aqui conosco, candidato Adair Paz do Partido Liberal. O candidato, vou explicar rapidamente para o senhor as regras, o senhor vai ter aí 10 minutos para responder. Enquanto nós estivermos fazendo as perguntas, o seu tempo vai ser congelado, são 10 minutos só seus. Podendo o último minuto ser para suas considerações finais. E eu já vou começar logo perguntando para o senhor sobre transporte público, que é um desafio frequente em qualquer cidade do país. Quais serão suas propostas para a melhoria do sistema de transporte urbano e para promover aí outras alternativas de mobilidade urbana para a população de Rio Preto da Eva? Rio Preto da Eva, nós temos um grande problema em transporte. Começa pelo transporte escolar, que é transporte já sucateado. A estrutura é muito ruim e tem aquela concessão que foi criada por mim lá no quilômetro 49, que também são transportes que não é apropriado para transportar aqueles passageiros que vêm para Manaus. Ali, aquele transporte, a pessoa gasta três horas para chegar em Manaus. Então, tem que melhorar aquilo ali. É uma concessão que foi criada por mim e foi dada para o empresário cuidar daquilo ali. Só que hoje o pessoal reclama muito. Demora muito chegar o transporte escolar também. Porque na minha época, eu transportava os alunos da área rural. Naquela época, não tinha escola na área rural. Foi quando eu passei a construir escola pequena e hoje tem uma escola que é a maior que tem na área rural, que é a Luiz Alberto Castelo, quilombo 135, e outra na Manaus. Porque aquele pessoal fica mais por lá, por lá do Projeto de Porá, deixou de vir para a cidade estudar. E tem também o transporte dos alunos que fazem faculdade em Manaus, que também são precários. Tem que melhorar aquela estrutura para melhor atender os nossos estudantes universitários também. Agora nós vamos falar de educação, candidato. Qualidade da educação em Rio Preto da Eva ainda deixa a desejar, como muitos municípios do Estado, é um desafio muito grande. Melhorar indicadores educacionais, principalmente da rede pública municipal. Presidente Figueiredo, você já foi prefeito, conhece bem isso. Conheço. O que você acreditaria que em uma nova gestão sua pode melhorar e quais são suas propostas para a educação pública municipal lá em Rio Preto da Eva? Eu vou lutar para melhorar muito, porque quando eu assumi a prefeitura, nem escola tinha lá. Hoje a maior escola que tem lá, estadual, é a escola Raimundo Paz foi construir, a escola Rio Preto e outras escolas pequenas. Então, o nosso município tem que melhorar muito a educação, porque quando eu assumi a prefeitura, nem funcionário tinha concursado. Foi quando eu concursei todos os funcionários, formei professor e sempre respeitando tudo que o professor tinha direito, pagar a bonificação correta. E, graças a Deus, eu fiz uma grande administração na educação no Rio Preto da Eva. Melhorou muito na minha época a nossa educação. Candidato, agora vamos para o tema turismo. A cidade de Rio Preto da Eva é uma cidade lindíssima, tem um potencial grande a ser explorado. E aí a gente quer saber quais são suas propostas, se na sua gestão o turismo vai ser potencializado ainda mais. Isso aí eu tenho conhecimento, porque Rio Preto da Eva, nós tanto temos potencial com engarapés como cachoeira. E eu preocupado com o turismo, quando eu fui prefeito, foi eu que criei aquele balneário municipal, que hoje gera muito emprego ali. A gente fez também aquela área de evento, que foi no meu período, quando eu desapropei aquelas terras lá, que eram do Grupo Janjão, e fiz o camarim com pista de dança. E a gente lutou muito para cada vez melhorar o turismo em Rio Preto da Eva. E melhorou muito, do meu período para cá. Naquela época, ali chegou a ter mais de 130 ônibus no final de semana. Hoje eu vejo mais fraco o turismo em Rio Preto da Eva. Então tem que melhorar a qualidade do turismo no nosso município, com boas posadas, com hotéis, nossa infraestrutura também. Porque naquela época, todos os bairros que existiam em Rio Preto da Eva, eu deixei tudo asfaltado, com calçado, meu fio. E desenvolver o turismo, que sem infraestrutura, a pessoa não tem interesse nem em visitar aquele município, não é mesmo? Agora, assim, pegando a parte turística, a gente vai agora para a questão que eu acredito que associa muito, impactos climáticos. Já que o Rio Preto da Eva é uma área de transição, e aí é uma coisa que é interessante. Muita gente pensa que o Rio Preto da Eva só é a cidade ali da M010. Não, tem muitas zonas rurais ali perto, comunidades. E hoje nós temos o problema da seca, da estiagem, dos rios, impactos cada vez mais severos com o clima. Quais são as suas perspectivas para enfrentar, por exemplo, problemas como enchente, seca e a fumaça, as famosas queimadas, para proteger a população, inclusive, mitigar esses impactos ambientais em Rio Preto da Eva? Isso aí tem que ter um controle no município para a gente evitar as queimadas e lutar para defender isso aí. O nosso município tem um grande potencial também na agricultura, que o Rio Preto da Eva, no meu período da minha gestão, a gente lutou muito para fazer uma agricultura fossa, independente de depredar a natureza. A gente aproveitava mais aquelas áreas que eram capoeira para mecânica da terra, não fazer queimada. E hoje o nosso município está com muita fumaça, muita poluição por causa desse verão que é grande. Isso aí é uma preocupação. A gente se preocupa muito, porque eu sou pecuarista há mais de 30 anos, eu mexo com piscicultura e a gente tem um conhecimento nessa área aí, para não degradar a natureza. Com certeza. E quando se fala da natureza, não tem como a gente não falar de saúde, porque realmente está muito ligado ali também a questão da qualidade do ar e tudo mais. E a saúde pública de Rio Preto da Eva é frequentemente desafiada. E por diversas situações, tem a questão de falta de médicos, especialistas, logística também, para atender principalmente a população mais vulnerável. Como é que o senhor pretende fazer com que a saúde pública ali em Rio Preto da Eva possa melhorar? Eu melhorei muito no meu período como gestor público. Quando eu assumi a prefeitura, nem hospital tinha Rio Preto da Eva. Foi eu que construí o hospital de 30 leitos, com sala de cirurgia, Raul X. Eu tinha o programa Saúde e Paz também, que a gente fazia atendimento até para as mulheres, fazendo ultrassom, dando assistência de pequenas cirurgias, que hoje não tem mais. Então, criei postos de saúde também na área rural. E hoje a nossa saúde lá está um caos. Hoje, tem poucos médicos que tem que ir atender. Quando passa remédio, falta até remédio para pressão, para diabetes, até antibiótico. E está uma situação difícil. A nossa saúde é o pessoal que está reclamando e a gente sente na pele, né? O problema da saúde. O que tem que acontecer? A gente fazer por um, construir um hospital no espadrão do Ministério da Saúde, que, na época, eu consegui uma obra dessa, mas foi no final do mandato do governo, a nós, no menos, já estava listado um hospital de 40 leitos. E foi suspensa aquela obra, já licitada. E meu plano é, se Deus quiser, fazer um hospital completo, com maternidade, que nós não temos lá. As mulheres que vão ganhar neném, elas vêm mais para Manaus. Às vezes, ganha criança até no meio do caminho. Então, isso aí é um compromisso que eu tenho de fazer um grande trabalho na nossa saúde do município, que o pessoal precisa. O pessoal é carente. E aí, aproveitando, candidato, uma pergunta que é importante. Você, no município transeunte, de transição, está no meio ali, da passagem da rodovia M010, a gente fala de mercado de trabalho. Como muitos munícipes, e Rio Predévo não é diferente, muita gente vem para Manaus procurar melhoria de vida. E uma opção hoje muito viável é o ensino técnico e profissionalizante. Em Rio Preto da Eva, como em muitos municípios, ele é insuficiente. Na sua gestão, haveria algum projeto, algum foco na formação para preparar esses jovens para o mercado de trabalho, utilizando hoje o ensino técnico, o ensino profissionalizante, para que o município possa ter mão de obra qualificada? Isso. Esse é meu plano, porque hoje o grande problema do Rio Preto da Eva é não ter emprego. E, na minha época, eu criei um distrito industrial que foi aprovado em lei na Câmara, depois revogaram essa lei, ainda cheguei a implantar uma indústria lá de palmito, que chegou até a vender palmito para Manaus. Só que nós não temos energia lá. Mas com a instalação do leão que está sendo implantado, aquela subestação, na hora que interligar o leão de Tucuruê para ser ligado em Rio Preto da Eva, tem como a gente correr atrás de indústria para poder gerar emprego, que é um grande problema no nosso município. ali nós não temos emprego, é só da prefeitura. E se envolver, é correr atrás de fábrica para colocar no nosso município para gerar emprego para os jovens, dar oportunidade para os jovens, cuidar da saúde dos jovens, da educação, do lazer e geração de emprego, que é o que eles estão precisando lá. Eles reclamam muito para isso aí. E se Deus quiser, a gente vai conseguir isso aí. Agora, candidato, a gente vai para o assunto infraestrutura. Muitas ruas ainda precisam de pavimentação, né? Tem que ter essa melhoria também. Quais são as suas prioridades com relação à infraestrutura urbana, principalmente em áreas mais vulneráveis? Isso aí, eu sei muito bem cuidar disso aí, porque, como eu falei, quando eu assumi a prefeitura de Rio Preto da Eva, lá não tinha asfalto, tinha duas ruas asfaltadas. Foi eu que asfaltei todos os bairros lá, comecei pela primeira etapa, a segunda etapa, área administrativa, Monte Castelo 1, Monte Castelo 2, e todo o bairro da Paz que eu construí. Só que hoje, uns bairros desses aí, nós temos que fazer, recapiamente, recuperar as calçadas que não prestam mais. E fora outros bairros, como tem lá o conjunto lá, Sebastião Costa, que está todo degradado as ruas. Ali tem que fazer uma grande reconstrução naquilo ali, da estrutura e infraestrutura em todo o nosso município, que ele está precisando. A gente vai lutar por isso aí. Candidato, nós estamos aí com dois minutinhos, chegando praticamente ao final da nossa entrevista, então só vai ter mais uma pergunta e um tempinho para as suas considerações finais com os eleitores. E a pergunta que eu lhe faço é sobre segurança pública. Apesar de ser uma competência do Estado, mas a Prefeitura pode auxiliar. Então, algumas medidas para melhorar a segurança pública e reduzir a criminalidade. O senhor tem no seu projeto, principalmente pelo avanço do tráfico de drogas, e isso acaba atraindo criminosos, e a gente já noticiou aqui muitos crimes bárbaros também, que acontecem ali na região de Rio Preto da Eva. Quais são as suas propostas para isso? Isso aí é a melhor coisa que tem é a gente cuidar da saúde, da educação dos jovens, dar oportunidade de emprego e correr atrás de uma segurança melhor, até com o apoio do próprio governo para ajudar a gente a fazer um bom trabalho na nossa segurança de Rio Preto da Eva. Porque isso aí, quando eu assumi a Prefeitura, eu cuidei muito e saí. O Rio Preto ficou tranquilo e calmo. A gente tinha muitos problemas naquela época e eu consegui controlar a segurança do nosso município. para a pessoa ter o direito de vir sem problema na nossa cidade, tanto na sede como na área rural. A gente tinha policiamento na área rural, portou o porto de polícia, e é por aí que a gente vai cuidar da nossa segurança. Se Deus quiser. Candidato, a gente ainda tem um minuto e meio, dá tempo ainda de mais uma pergunta, e o senhor pode já emendar nas suas considerações finais, tá bom? Vamos falar de saneamento básico, a gente falou de infraestrutura ali, mas o saneamento básico também está interligado. Quais são as suas propostas para resolver, de repente, a falta de esgoto, abastecimento de água ali em Rio Preto da Eva? O nosso sistema de esgoto, a gente tem que fazer em vários bairros, que está necessitando. E o sistema de água, quando toda a água que tem lá, foi eu construir. Na época que eu fui prefeito, eu construí quatro reservatórios de água de 100 mil litros, cada um com dois poços artesianos, de 150 metros, e tem que estender para os bairros novos, que foram criados depois de mim, como a área do Luciano Batistinho, o próprio conjunto lá, onde tem 500 casas lá que moram as famílias, o sistema de água lá é precário. Então, a gente vai cuidar muito disso aí, para poder dar mais conforto para aquelas famílias que tem lá, que hoje tem dificuldade até pelas águas. Agora só pode fazer as suas considerações finais. Eu quero aqui pedir o apoio, o voto de cada eleitor do Rio Preto da Eva, eu sou candidato a prefeito pelo partido PL, meu número é 22, e para mudar, e para a gente fazer uma grande construção em Rio Preto da Eva, e melhorar o nosso município, que vocês já me conhecem, votem a DELPAIS 22, porque é melhor votar uma pessoa certa que dar um voto duvidoso, para depois a pessoa pagar pelo seu erro. Porque eu moro lá, eu tenho desse, estou lá há 40 anos, investindo em Rio Preto da Eva, gerando emprego, e renda para o nosso município. Então, eu quero agradecer aqui a oportunidade, que Deus abençoe a todos, e estamos juntos aí, para se Deus quiser, fazer uma grande obra que o Rio Preto merece. Perfeito, candidato. Seu tempo encerrou agora. A gente espera aí dar os 10 minutinhos certinhos. É isso, muito obrigada pela sua disponibilidade, viu, por estar aqui. Professor Davidson, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, a gente vai receber o próximo candidato de Rio Preto da Eva, aqui no Sabatino. E aí Legenda Adriana Zanotto